Fala galera do YouTube, tudo bem? Você está com mais um vídeo aqui de hoje De desenho pra vocês Aqui galera Então vamos lá pessoal, vou começar aqui Com mais vídeo de Artecia Brasil, os meus desenhos Artecia Brasil Alguns não são da Artecia Brasil Que eu esqueci O nome do canal Do outros desenhos que eu vou mostrar Depois pra vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar A gente que eu gostei muito É folha simples pessoal De caderno, caderno Não é caderno de desenho, não é chamex É folha simples mesmo Simples Simples mesmo, né? Aquelas folhas de caderno Caderno em capa lisa Capa dura Que você compra lá, que é 5 reais E eu não comprei Eu ganhei Minha mãe A professora lá da Eu acho que é diretor, professora, não sei Que deu pra minha mãe Um monte de caderno Aí eu peguei 3 cadernos pra mim E estou com um caderno verde E eu tenho um vermelho E um amarelo Então vamos lá Peguei o verde aqui Porque o verde tem muito É, tem mais ou menos Aí eu peguei Aí eu peguei Os outros Eu vou deixar pra depois Depois Aí depois eu vou comprar uma pasta Pra mim Com os meus desenhos Que eu vou fazer, né? Alguns D'Arte C'est Brasil Eu não gostei muito Tipo assim Eu gostei O que o cara lá fez Mas eu não gostei Do meu desenho Que eu fiz E olha Essa daqui é D'Arte C'est Brasil Não pintei ainda Ó Não pintei ainda Pessoal Ó Esse aqui também Eu não sei o nome Gostei mais ou menos Porque a cor dele Eu acho que não combinou Com ele Ó É um Pokémon Pra vocês verem, né? Um Pokémon Deixa aí no comentário Aí embaixo Qual é o nome Desse daqui Se eles me Corrijam, tá? Porque eu não sei o nome dele Ah, esse aqui eu não gostei Não vou nem mostrar pra vocês Que eu vou jogar fora Ah, esse aqui eu gostei Mais ou menos, né? Porque Não gostei muito Então vamos lá, pessoal Olha aqui Que gracinha, né? Que gracinha Olha La Casa de Papel Eu sou muito chique Mas não gostei muito Por causa Por causa da boca Eu não sei se era preto Não sei Né? Ó Vou mostrar mais Espera aí pra vocês Mas Deixa Ah, esqueci Deixa o like Se inscreve no canal Hoje Os inscritos É 50 mil likes E Vamos Nessa, né? Ative o sininho Porque senão Vocês não vão ver Nosso meu vídeo Tá bom, pessoal? Tá falando assim Ó Suadinho Suadinho Ó Olha aqui a peça Ó Chega Brilha, ó Ó O cabelo Todo desbarrachado Deus me livre, gente Isso que eu não mostrei Ó Vou mostrar agora Ó Legal, né, pessoal? Não gostei muito Ah, pessoal Só pra vocês verem lá Que eu tô com um inscrito Um inscrito Por que que eu tô Um inscrito? Por que, gente? Eu tô gravando Com câmera de telefone E às vezes A porcaria Do meu telefone Que eu tô agora Que essa pessoinha aqui Ou que eu tô Mexendo Não presta às vezes Eu comprei ele E não tá prestando Porque às vezes Ele tá bugando Ele tá mexendo Sozinho Sozinho Né Ó Esse aqui é o Mário Fazer o irmão dele Ainda não pintei E se vocês falarem Pegar eu Fazer menos Gente Por que que eu tô Com um inscrito? Porque Eu não sei gravar muito Eu não sei gravar direito Ah, ah Ela não sabe Gravar direito A Mário Eduardo É o fulano Não sabe gravar direito Ah, o fulano Tá falando Que ela não sabe Falar direito Tô nem aí, gente Cada um tem o seu gosto Eu vi um menino Que só Não tem nem Um inscrito E eu Só tenho pelo menos um Mas eu vou chegar Eu vou chegar Isso daí Eu vou chegar A um milhão De inscritos Depois Cês Cês vai ver Então Quem tá comigo Quem tá comigo Deixa aí nos comentários Quem tá comigo Não precisa nem escrever nada Num comentário Aí, né Olha aqui, ó Uma parte Venom Uma parte Homem-Aranha Gostei muito De esse aqui também Ó Que gracinha Ó, meu Deus do céu Estilo Kawaii Kawaii Sei lá qual é o nome Kawaii E esse aqui é um Venom Só o Venom, né Só o Venom Ó, esse aqui Eu gostei muito também Que ficou top Ficou top Esse daqui Tá me entendendo Ficou top Olha Gente Não gostei muito Daquele cara lá Da DC Brasil Isso aqui eu não gostei muito Caso da cor Muito bom Mais ou menos, né Isso aqui Meu irmão gostou muito Porque ele é A série que ele mais ama O filme que ele mais ama O desenho que ele mais ama Né, Goku Agora eu vou pôr uma aqui Né, um Que eu vou deixar no É No último Bem lá no finalzinho do vídeo Ó Isso aqui, ó Minha pessoa Tava vendo lá, ó Esse caderno aqui, ó Que eu tô usando Ó Tá vendo aqui, ó Tem pouca folha Mas dá pra escrever, ó Ó Ó Dá pra escrever pelo menos, né Né, pessoal Estamos chegando ao finalzinho do vídeo Porque eu não posso É Fazer Minha película Tá doida Às vezes, né Gente, eu vou Tá Eu vi lá na DC Brasil Que fez Felipe Neto E Lucas Neto Eu vou fazer Assim É Tipo assim Lucas Neto A cara A cara do Lucas Neto E o corpo da Foca E o corpo da Foca E do Felipe Neto A cara do Felipe Neto A cara, ó A cora E o corpo da Coruja E tem um galinho assim Da árvore Muito top Depois eu vou mostrar pra vocês E por último Já saiu dos cinemas Eu acho que tá na Netflix Eu não sei Ele É um palhaço Pega criança indefesa E o nome dele é Itiacoisa Isso aqui Eu gostei É mais Eu gostei mais Isso aqui Porque isso aqui Mano Eu não acreditei Eu tenho uma cara do Itiacoisa Que eu ainda vou fazer Olha aqui, gente Olha que medo Olha aqui O menino que foi morto Pra ver Olha aqui Ó, balão Dá até medo Ó, eu escrevi o meu primeiro nome Se algum nome eu não vou escrever Fiz nove Do dois de dois mil e dezenove Do dois mil e dezenove Né Que nós estamos em dois mil e dezenove Comenta aí Tira uma falta Ó, você grava um vídeo aí Faz um canal E mostre Os seus desenhos que você fez Tá bom? Então Falou, garela Falou, garela Garela Corta essa Falou, garela Gareli Garela Falou, garelinha Tchau 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 Tchau